Você citou aí, falou nas suas palavras uma coisa bem interessante, que é a questão dos militares temporários, né, Maicon? Eu sempre bato isso muito na tecla aqui no canal, porque a gente tem muito militar temporário que acompanha a gente, recruta, soldado, sargento, cabo. E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, que esses militares, em particular, eles têm que correr atrás. Ainda mais, porque o cara não é de carreira. E o que acontece é que, muitas vezes, o militar temporário esquece disso. Ele esquece que ele é temporário. E aí ele só vai abrir os olhos quando ele está faltando dois anos para ele ir embora, né, encerrar o tempo de serviço dele. Sendo que ele podia fazer exatamente isso que você falou. Usar o que ele tem para investir em coisas úteis para a vida dele. Fazer uma faculdade, estudar, tirar uma habilitação. Eu já vi soldado que saiu do exército depois de oito anos com casa própria, com faculdade, encaminhado. E eu já vi soldado que saiu com oito anos sem uma habilitação, com três pensões, né, com três mulheres diferentes e todo quebrado. Então, assim, qual que é o bizu que você dá para essa galera, Michael? Para esse pessoal que hoje é um recruta, hoje é um soldado, hoje é um oficial temporário. O que é que você dá de bizu para essa galera para que eles possam, cara, encontrar o caminho deles na vida e usar o que eles têm, como você mesmo disse, a favor deles? Cara, está tudo ao seu dispor, meu velho. Meu conselho para essa galera temporária aí, cara, tudo depende de você, meu velho. Você já está à frente. Você está um passo à frente. Às vezes a pessoa não acredita nisso que eu estou falando. Mas você está um passo à frente. Você, por exemplo, um curso de formação da PRF aí, você não vai passar a sonhar-se na instrução de tiro, você não vai passar a sonhar-se nas instruções práticas, você não vai passar a sonhar-se em nada. Nenhum curso compara nem com a vida do recruta hoje na caserna. A vida do recruta hoje, eu vejo assim, é ralada. Cara, a gente está dando norte para a galera, criando uma resistência, formando um jovem. Então, assim, mano, você tem potencial. Você que passa pela vida militar temporariamente, ah, recruta, não, eu sou recruta, não sei o quê. Mano, não, você tem capacidade. E, assim, é tudo só depende de você. Para os oficiais temporários, que às vezes a gente tem muito contato, sargento temporário, a mesma coisa, meu cara. Entendeu? Se especializa. Usa o que você tem hoje como cartão de vantagem, pô. Porque do mesmo jeito que você... A decisão é sua, é você que escolhe. Como é que a gente fala, né, Tiagão? É difícil. Então, assim, faça boas escolhas com aquilo que você tem. Se você hoje está nessa situação assim, ah, não, eu sou temporário, aí o cara está lá olhando para o tempo, cara, esperando, aí passa, aí o tempo é implacável. Ele passa. O tempo é implacável, ele não para de correr. Daqui a pouco, quando o cara olha aí, pô, já passou oito anos, velho. E agora? Aí o cara vai se preocupar em correr atrás. E aí já é tarde. Então, assim, meu amigo entrou, já assim, ó, você já tem que ficar com o olho no alvo ali e tal, na alça massa, o tempo inteiro. Não, pô, vou procurar um... Isso dentro da instituição também é válido, pô. Entendeu? Você está numa escola, você está numa academia, cara, procura as coisas boas, né? Você tem uma oportunidade de se especializar? Se especializa. Vai lá, faz um curso. Quantas vezes, Tiagão, quando eu era sargento, Tiagão, eu tinha muita preocupação com isso aí. Para o soldado. Quantas vezes eu fui em Senai, eu fui, cara, eu ia no lugar, pedia vaga, os chefes lá, né, eles iam, procuravam, não, arruma uma vaga de pintor com o carinho e a gente mandava soldados, vai fazer curso, vai se preparar, vai se preparar para a vida, né? É claro que a gente está falando de cursinho. Então, hoje, você, cara, imagina um soldado saindo da ESA, saindo ali do quartel ali, ou trabalhando no quartel e ele consegue aprovação na ESA. Cara, ele vai ser zero de turma, o cara vai chegar lá já mil passos antes. Entendeu? Então, a dificuldade é só essa, de dar entrada, mas depois lá, mano, é mel. O cara que já conhece a resenha, o cara não vai passar por aquela pressão, o cara não vai passar... Então, é isso que eu acho válido para o cara que já está incluído nessa sistemática de vida aí, da vida militar. Então, aproveita, cara, aproveita o que tu tem, corre atrás, tu que é temporário no quartel aí, se prepara. Não é difícil, não é impossível, mas vai exigir um tempo mais de você, porque você vai precisar chegar em casa, sair do teu serviço, sair do expediente e sentar para estudar. Show de bola.